Fala pessoal bom dia é bem vindo a mais um vídeo no canal né para você que ainda não conhece aqui o meu canal é eu gravo aqui alguns tutoriais alguns vídeos explicando algumas coisas alguns conceitos de ferramentas de dia a dia de trabalho essas coisas a gente tem aqui o curso de canvas excel tablo visualizações de dados com python é que é parte desse vídeo a linguagem r power bi então é esse projeto ele é todo totalmente gratuito e eu peço apenas a sua ajuda aí escrevendo deixando seu like comentando né bom nesse vídeo aqui a gente vai fazer alguns exercícios referentes aos assuntos passados não é que a gente viu pessoal vamos dar uma rápida para o lado a gente estava vendo estruturas de decisão no Python a gente passou um pouco sobre valores booleanos expressões booleanas né operadores de comparação que vai ser muito importante nesse exercício né então vale dar uma relembrada aí a gente também viu um pouco de tabela verdade o fluxograma de estrutura né que é uma cláusula e fiel se como isso é a coisa aqui né no nossos exemplos então por exemplo porque vai ser muito importante por aí esse exercício agora tá a gente vai ver um fluxograma da estrutura é como ela de uma forma mais genérica né usando comparações aqui a gente tem um pouco de lógicos opostos né então todo operador tem o seu operador oposto por assim dizer e hoje vamos para o nosso exercício né questão a pares e ímpares faça um programa que imprima na tela se um número lido do teclado é par ou ímpar né então você vai digitar um número que você lida aí a gente vai ver se é par ou não ser ímpar se for par imprima também o próximo número par caso o contrário imprima o próximo ímpar é a entrada é apenas um inteiro e a saída contra duas linhas não informando se o número é par ou ímpar e outro mostrando o próximo para o ímpar conforme exemplo abaixo então a gente tem um exemplo de entrada aqui a 2 3 menos 4 2 ele fala que 2 é par ele vai imprimir o próximo é próximo par aqui por exemplo 3 já é um ímpar né então ele vai falar o 3 é ímpar o próximo número ímpar é 5 então vamos lá vamos por partes vamos pela entrada aqui né apenas um número inteiro então eu vou colocar em né como recebendo um índio né um inteiro e minha entrada então o meu número número é algum número que eu vou colocar um número inteiro certo essa foi a minha entrada agora por exemplo vamos lá pessoal se for par imprima também o próximo número par vamos fazer isso certo e que é se for par o que significa o número ser par se o resto da divisão dele for igual a 0 né pelo número par por exemplo por exemplo quando ele fala se a gente está falando de efe né então se esse número como é que é o resto da divisão no pai então dá um pause aí pesquisa e depois volta aqui pronto eu vou falar se o resto da divisão por 2 né vou deixar aqui bem separadinho por 2 por igual a 0 aqui a gente está usando a indentação quando eu boto dois pontos no texto a minha cláusula aqui né vai ser que a minha cláusula aqui vai ser o resultado desse condicional tá então eu dou um print né eu imprimo ó n é par né n é par esse número ele é par então eu dou um print também né outra entrada n mais 2 né ou então né else vamos colocar outro if pra vocês verem que também funciona desse jeito né if n dividido né aqui nosso resto da divisão 2 agora se aqui foi igual aqui tem que ser diferente certo porque ele é um número ímpar não um número par então ó qual é o simbolo diferente aqui diferente de 0 né opa eu vou mandar ele printar que o n é ímpar né é um número ímpar e aí eu vou mandar ele fazer um print também de n né mais 2 certo bom dessa forma aí vamos ver se funciona o meu número é 2 2 é par e o meu próximo inteiro né meu nosso próximo par é 4 certo certo vamos ver o próximo é eu tenho o número 3 que é ímpar ele vai falar que 3 é ímpar e o próximo número ímpar é 5 né vamos fazer o menos 4 ah menos 4 é um número par e menos 2 é o próximo número par certo então essa questão ó que há deu certo né então vamos pra pra próxima aqui bom bom esse aqui é um pouco mais complicadinho vai ser muito extenso mas a gente vai é ler aqui devagarzinho pra gente tentar entender tá vamos lá questão b o índice de massa corporal usando como dados de entrada a altura h em metros e peso p em quilos elabora um programa que calcule o IMC índice de massa corporal do usuário usando a fórmula ele dá a fórmula aqui do MC né que é igual ao peso dividido por altura ao quadrado depois interprete e informe o resultado da seguinte forma ó se o nosso MC aqui né for abaixo de 18,5 kg por metro quadrado ele é igual a baixo peso se tiver entre 18,5 e 24,9 ele tem um peso normal se estiver entre 24,9 e 29,9 ele tem um sobrepeso se tiver obesidade 29,9 e 34,9 obesidade grau 1 grau 2 grau 3 né então você vê que esse MC vai estar entre esses valores então a gente vai começar com a cláusula de abaixo depois entre 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 e depois maior que né então como é que eu vejo isso aqui ó pessoal como é que eu vejo isso aqui ó maior maior igual menor igual né diferente então tá tudo ali em cima dos slides pra você fazer esse exercício caso ele esteja acima da faixa de peso normal aqui ó normal informe o mínimo de quilos que serão necessários perder para chegar a faixa de peso a faixa peso normal né entrada são duas linhas de dados peso em quilo e altura em metros né então vamos fazer nossa entrada aqui nossa entrada né peso recebe como eu percebo aqui ó que tem números né entrada números com vírgula né então eu vou usar um float tá float input o peso é e aí a nossa altura certo um float um float input é a entrada a altura é alguma altura aí que a gente vai colocar certo né aqui ó você vê que tem dois exemplos né de entrada um pro peso e um pra altura possivelmente né duas linhas de dados peso e altura beleza nossa entrada tá feita a pra gente calcular isso aqui a gente precisa primeiro fazer o que calcular nossa fórmula né o IMC que é o que ele vai fazer então ó o IMC ele recebe peso certo dividido por altura certo peso dividido por altura elevado a 2 quanto é a elevação a 2 duas dois asteriscos né elevado a 2 então a gente tem a nossa fórmula do IMC é agora é o seguinte lembra que ele falou aqui ó caso ele esteja acima da faixa de peso normal informe também o mínimo de quilos que serão necessários para chegar a faixa de peso normal então como é que eu faria isso pessoal é eu vou colocar aqui uma nova variável dieta dieta a dieta é o que esse IMC menos certo o que ele falou aqui ó dieta também o mínimo de quilos que serão necessários para chegar a faixa de peso normal né certo então tá vamos deixar isso aqui por enquanto sim quero primeiro ver se vai dar certo é as minhas ganhas condicionais né vamos lá pessoal se a IMC né tiver abaixo de 18 ponto 5 isso vai ser o que print baixo preço certo certo se não IMC né vou colocar IF também vai funcionar lembrando que essa forma que eu faço tem outras formas também de fazer tá bom tem nenhum problema o que que eu tô usando tô usando essa condição essas condições aqui ó esse aqui é IF né então você também pode usar ELIF né vamos ver se funciona ELIF tá IMC e agora pessoal o que que o MC precisa é tem 18,5 e 24,9 né então aqui vai estar o 18,5 ele é menor ou igual certo e esse aqui é menor ou igual é 24,9 né que é o que ele falou aqui ó então a gente vai printar o que? peso normal print 20 peso normal né senão eu quero aqui ó o meu sobrepeso então 24,9 menor ou igual a o IMC né e ele também estiver entre aqui 29,9 né ele vai printar ele vai printar peso normal ele vai botar sobrepeso sobrepeso tá se não é a gente tem obesidade grau 1 29,9 34,9 né eu vou pra ser mais rápido eu vou pegar isso aqui vou só mudar os nossos valores aqui né 29,9 e o outro é 34,9 a gente vai dar um print vai falar obesidade pra 1 né a gente pega aqui deixa eu só dar uma copiada vai ser mais rápido 34,9 e aí o nosso IMC tá aqui entre 39,9 então eu digo então que ele tá com é uma surpreendente aqui obesidade grau 2 certo obesidade grau 2 ou else né que é o que né 20 obesidade grau 3 tá vamos testar dessa forma pra ver se tá certo você acha que tá certo? é agora o seguinte pessoal aqui ó caso o usuário esteja na faixa na faixa peso baixo peso né aqui ó o peso normal apenas informando o IMC na próxima linha a sua classificação correspondente usando a tabela conforme o exemplo abaixo fornecido caso contrário imprima também o peso mínimo necessário as PD para chegar na faixa peso normal com duas casas decimais após a veículo é então a gente vai fazer o seguinte ó a gente vai colocar um print aqui é com né duas casas decimais eu vou usar aqui meu meu pláusula de casas decimais isso aqui IMC certo? a gente vai dar um print aqui também pra quê? pra nossa dieta certo? que a gente ainda não colocou em cima tá? ponto 2F né duas casas decimais dieta que nós vamos definir aqui em cima né dieta bom pra ele perder né esse tanto esse peso a gente vai fazer aqui o nosso cálculo né é mas adiantando que já são 11.94 então a gente pega o nosso IMC subtrai por 11.90 beleza? então vamos lá pessoal a gente tem aqui a entrada de 34 de 79 peso e a altura 1.84 ele falou que é um peso normal então vamos ver se ele consegue rodar isso o nosso peso é 79 kg e 1.84 a nossa altura a nossa altura 1.84 né opa peso is not defined ah sim aqui ó eu acabei colocando um sensitivo aqui né peso agora vai 79 e 1.84 peso normal 23 11.94 11.39 opa esse aqui não deveria aparecer porque porque ele tá no peso normal né então a gente vai tentar consertar aqui tá bom? pessoal acabei dando errado aqui na fórmula na verdade não é essa fórmula tava fazendo a calculadora que é aproximado mas vamos fazer normalzinho a nossa dieta é o nosso peso né menos a nossa a nossa parte que ele fala que é o sobrepeso né então a gente tem que pegar aqui 24.9 na tabela lá que ele mandou vezes a altura elevado a 2 tá? aqueles que dessa forma também esteja certo se eu colocar o print de dieta aqui ele vai printar pra toda a informação que eu quiser mas repare aqui o seguinte é ele fala que se esteja na baixo peso ou peso normal é ele fala aqui né se estiver no ou acima também tipo o mínimo de quilos serão necessários pra perder até chegar a faixa normal então é isso que a dieta tem que fazer 79 e 1.84 então opa peso peso né peso 79 1.84 1.84 hmm por aqui 79 1.84 1.84 peso normal 23.3 então nossa saída deu certinho e agora né então esse foi um jeito de fazer essa questão tem diversos outros modos de fazer né eu já fiz um tipo era um print pra cada entrada e cada saída mas eu meio que generalizei o print aqui pra todos mas teve aqueles ele segue essa estrutura de IFE, LIFE, LIFE, LIFE e ALCE né temos nosso peso nossas entradas o IMC a dieta né que é um cálculo pra ele voltar ao peso normal então se ele tiver aqui com sobrepeso obesidade né ele vai falar tanto que ele precisa pra chegar ao peso normal né quanto ele precisa perder nessa dieta tá bom pessoal foi a questão A aí e a questão B pra vocês pensarem um pouquinho né pra gente pensar um pouquinho aqui valeu